Chegamos, cara! A gente tá na Gulliver Land, um baita parque de dinossauros. Olha que coisa mais legal. A gente veio até a Inglaterra e achou um parque de dinossauros. Não é demais? Vamos ver quais dinossauros a gente gosta pra colocar no nosso parque, beleza? Então vamos lá ver. É a torre de controle do mundo perdido. Eu vou subir. Eu acho que é uma ótima ideia. Nossa, cara! Dá pra ver tudo aqui de cima. Então vamos decidir. Qual dinossauro a gente quer ver primeiro? E que tal a gente ir primeiro no campo de treinamento? Nossa, olha o dinossauro que tem lá em cima. Vamos lá dar uma olhada, cara. Olha só a guarda florestal LB. É um tiranossauro rex articulado. Ele tá com o dinossauro preso nos dentes, cara. Coitado. Ei, vamos dar alguma comida pra ele. Ah, olha aqui. Pera aí. Eu não sei se ele vai querer essas bolinhas. É, ele não tá interessado. Esse tiranossauro rex articulado é bem legal, não é? Eu queria saber qual dinossauro que ele tem na boca. Eu não sei qual dinossauro é. Eu acho que ele pegou o dinossaurinho bem na jugular. É um filhote. Eu acho que não é um filhote. Acho que é outro dinossauro. Mas isso é bem legal. Esse também é articulado, não é? Até o rabo tá mexendo, cara. Esses animais são incríveis, não são? Muito legais. Vamos sair daqui antes que o dinossauro fique irritado. Vamos. Olha! Nossa, parece até o que a gente viu quando viajamos no tempo até o período Jurássico, lembra? Sim. Ah, beleza. Vamos. Ah, você quer tocar nele? Ele vai te morder, hein? Conseguiu? Ele vai te morder, cara. Cuidado. Ah! Te peguei, então. Olha só. Quer que eu toque nos dentes dele? Tá bom. Vamos lá. É muito afiado, cara. Quer ver uma coisa? Beleza de lufossauro. Você acha que consegue me morder, é? Morde. Quero ver. Morde. Nada. Ah, vou pôr a mão toda, então. Viu? Ele quase consegue. Uh, 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 uh. Que bom, que bom. Não sangrou. Olha, o brachiosauro tá se mexendo. Eu acho que ele vai comer aquela árvore ali, mas tá muito... Tá muito alto. Os olhos dele estão piscando, você viu? Olha que dinossauro gigante. Beleza. Vamos ver os menores. Olha só esse. É um Velociraptor. Isso mesmo. E parece ser um rapaz bastante feroz, né? Se os Velociraptors do nosso parque fossem bravos assim, a gente ia viver correndo, não ia? Mas espera aí. A gente já vive correndo, né? Olha lá. Tem mais um Velociraptor. Que legal. Dá só uma olhada. Esse aí não é tão feroz assim. Parece até os que a gente tem no parque, né? Legal. É. E ele não gostou de ser chamado de legal, hein? Ai, não. Vem logo, cara. Vamos sair de perto dele. Eu vou chegar primeiro no próximo dinossauro. Espera aí. Olha só isso. Guarda Florestal LB. Olha. Esse é... Um Alossauro. Isso, cara. Ele é bem... Bem agitado pra um Alossauro, não é? Eu acho que ele vai te pegar, hein? Vai te pegar. Vai te pegar. Olha. Olha, Tiranossauro. Olha. Corre. Corre. Certo. Olha, Guarda Florestal LB. A gente vai passear no Rio do Mundo Perdido. Que legal. Você quer andar de barco? É claro que eu quero. Demorou. Então vamos lá. Eu tô achando que a gente vai afundar. Nossa. Dá uma olhada. É um tigre dente de sabre. Né? Muito legal. Será que ele já existia na época dos dinossauros? Eu acho que ainda não. É um mamute lanoso. Nossa. De que época ele é? Na Era do Gelo. Isso. Na Era do Gelo. Que frio. Olha. Será que ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro. Certo. Esse é carnívoro. Então é melhor ficar bem longe dele. Aham. Oh. O Velociraptor. Oh. O tamanho de um peru. O que é que você sempre acha no parque? O Ultra Raptor. Não é Ultra Raptor, cara. É Utah Raptor. Ultra. Não. Utah. É um Gagossauro. É mesmo? Nossa. Adivinha o que o Gagossauro comia demais? Feijão. Feijão. Ai, que fedor. Olha. Olha ali. Qual é? Triceratops. Triceratops. Que legal. Tem quantos? Um, dois, três. Três. Três Triceratops. E esse deve ser antepassado do jacaré. É. É tipo um jacaré super gigantesco. Uau. Qual de um estegossauro é esse? Será que eu... É um estegossauro. É. Você conhece bem o estegossauro, não é? É. Olha aquele ali. É um alossauro. Pois é. Ele era gigante. Parece um tirossauro, Rex. Não vai cair nessa água, cara. Se tiver um mosassauro aí dentro, ele pode subir e engolir você inteiro, cara. Não, o mosassauro não ia caber aqui. Não caberia nesse riacho aí? Não. Beleza. Vamos sair? Quer ver mais dinossauros? Vamos. Cuidado com o vão aí, hein? Eu peguei você direitinho. Ai, é um filhote de parasauro lofo. Que legal. Será que ele quer um pouquinho da nossa comida? Eu quero. Tá. Pode pegar. Tenta dar um pouquinho pra ele. Quem sabe ele come um pouco da nossa comida. Ah, bem. Eu não sei se ele vai gostar muito das nossas bolinhas. Vamos ver o que mais tem por aqui. Vamos ver, Libê? Olha só, esse aqui é o... Pteranodon. Eu acho que a gente está falando errado. Eu acho que é pteranodonte. Ah. Mas não está se mexendo. Eu acho que ele deveria se mexer mais. Como que faz? Tipo, assim. Olha aqui. Vai, se mexe. Boa. Ei, Libê, olha só. Ele não se assusta. Vamos achar outro dinossauro. Ah, tá bom. Olha só o que tem aqui. Dá só uma olhada nesse. É um brontossauro. Brontossauro? Olha o filhote de triceratops. É um triceratops mesmo? E esse aqui? Este é gossauro. Vamos ver o que tem do outro lado. Talvez tenha mais. Nossa. Olha só. É um ovo de dinossauro eclodido. E tem um bebê de dinossauro do lado, cara. Que legal. Eu estou achando que tem dinossauros nascendo aqui. Eles nem estão sabendo. É. Vamos avisar eles. Pois é. A gente tem que avisar alguém. Vem, vamos logo. Isso vai dar problema. Ah, olha só. Aqui é a torre de observação. Legal. Você quer subir? Vamos lá. Vamos? Vai dar pra ver bem onde os dinossauros estão daqui a de cima. Caramba. Nossa. Não tem muita coisa pra ver nesse parque. Beleza. Tenta encontrar algum dinossauro. Espera aí. Aquele não tirou o dinossauro, Rex? É, olha aí. Eu acho que isso aqui vai quebrar, hein? A gente vai acabar caindo no chão no meio dos dinossauros. Ai, meu Deus. Em direção ao chão. Pronto. Vamos aterrissar agora. Espera parar pra gente descer, tá? Tá bom. Olha, é um mosassauro. Que legal, cara. Ele tá bem ali no meio do mangue, né? É. Olha. Se tivesse alguém pescando, ele ia sair e... Ai, não me devora. Não me devora. Por favor, não me devora. Não me coma. Olha só, guarda florestal LB. É um gigantossauro. Não, é um giganotossauro. Nossa, é verdade. É um giganotossauro. É. Como que eu pude me confundir? Você entende mesmo de dinossauros, hein? Eu não sei o nome dele, mas eu tenho medo dele, viu? Acho que eu vou fugir pra lá. É, muito legal. Nossa, olha aqui. Aqui é a casa dos réplis. Eu acho que vai ter réplis de verdade aqui. Vamos entrar pra ver? Se liga nesse aqui. É uma iguana de carne e osso. Nossa. Nossa, cara. Se liga no tamanho do rabo dessa iguana. Eu acho que ela pode gostar da nossa comidinha. Eu não vou dar na boca dela. Eu não vou enfiar minha mão dentro dessa grade. Ei, senhor iguana, quer se servir? Ele tá olhando pra mim e pensando. Não, coloca o dedo aqui pra eu poder arrancar, beleza? Vamos procurar mais dinossauros? Tchau, tchau. É um Velociraptor, cara. Nossa. Bem, tá falando que é o Eohaptor. Acho que é assim que se fala. E o Zahiraptor. É. Olha esses dentes. Eu duvido que você põe a mão. Não, põe você. Uh, 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 é muito afiado, cara. Que legal. É uma escavadeira. E aí, já acabou de escavar o terreno aí? Olha aí o fazendeiro LB. Tchau, Guadalupe Florestal, Aaron. Espera aí. Vamos ver quem chega no peru primeiro. Eu ganhei. Ei, LB, vamos dar comida pros porcos agora? Vamos. Aqui, ó. Nossa, cara, que cheiro coível. Opa, olha só, LB. Ovelhas. Eu acho que essas moças estão com fome. Dá uma comidinha pra elas. Cuidado. Nossa, acho que você tá dando uma refeição completa pra ela. Eu acho que essa aqui também quer. Não vai me morder, vai? Tó, tô, tô, tô. Come tudo, vai. Ela só manda, hein? Ó, toma aqui. Olha só, acho que ninguém te deu comida hoje, hein? Olha só isso. Ai, que mojo. Ah, não. Você tá melando meu braço, cara. Será que ele tá com fome? Acho que dá. Tá bom. Toma. Dá pra ele, então. Não, dá você. Até que não foi tão ruim. Toma aqui, sobrou um pedacinho. Comida. Comida, isso. Ai, que bom. Olha aqui, LB. Sobrou um pouquinho de comida. Quer dar pra ele? Quero. Ok. Eu acho que tem que pôr nesse balde aqui. Você quer pôr no... Ah, põe direto no balde. Direto no balde? Ah, melhor assim, ó. Manda ver. Pronto, já deu. Ah-ha! Que pena que eu não trouxe a minha escova. Nossa, olha aqui. É um sítio arqueológico. É. Vai lá, pega essa peneira e vê se encontra alguma coisa. Ah, só pedra. Não tem nenhum fóssil aí. Ah, uma perita. Ah, perita é legal. Ei, eu acho que a gente vai encontrar algum fóssil naqueles sítios maiores. Então vamos lá. Guarda Florestal LB, achei uma pá pra você. Ah, valeu. Um dente de velocidade rápido. Legal. É um dente bem branquinho. Que legal. Beleza. Guarda Florestal LB, que tal procurar mais dinossauros? Ah. Vamos lá, beleza? Eu acho que a gente viu quase o parque inteiro. Ah-ha-ha-ha! Peraí, deixa de escândalo. É só um Velociraptor. Olha que menino pãozinho. Fica quietinho, tá? Eu não sei como você tem coragem. Ele vai arrancar sua mão com uma mordida. Claro que não, tá vendo? Tá bom. Bom, a gente não tem mais comida pra dar pra eles. Vão pra casa, que tal? Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto